Eita indo vender um pouco de cachorro Tem cachorro, hein moço Tem cachorro, né moço Chegou, peão? É, grisada aí, ó Fechada na manga já Põe o bicho pra andar Aí, amacada Aí, grisada, olha como é que tá invernando Faz talhada aqui no Mansur Aí, a gente faz remédio no futuro O cavalo da Fernanda tá aqui é só bucho, hein? Tá gordo Deve trabalhar esse cavalo O cavalo tá vadio Estão tudo fechado aqui na manga Agora nós vamos Tortar a água Estão tendo que ficar lá embaixo na mangueira Se não, tá um pouco de massa Montado, vocês estão, né? Ah, estamos Falar nisso, Bruna A Fernanda Diz que quer que a qualquer hora Quer fazer uma disputa com esses cavalo Eu acho que o dela é melhor de rédeo Do que o pintadinho Eu já falei pra ela Que eu aceito Eu aceito o desafio Eu falei pra ela E ela ainda tava desafiando o pombinho Eu falei, coitado Vai com o pintadinho primeiro Se você conseguir dobrar ele É, daí disputa com o pombinho Pombinho aqui não dá nem graça com você Se ela se acredita o pombinho Ela ganha dois cavalo Aí, ó Falar cedo, Fernanda Falar um negócio É, é Mas pode dar uma treinada no teu Qualquer hora o desafio tá aceito E se ela É um cavalo contra o outro E se ela perder Ela vai andar só na mula Que o tio Cid tá domando Ah Vai andar só na mula Só na mula daí Vai ter que aposentar o bucha Daí nós vamos pegar o bucha E fazer a mortandela Eu vou mostrar a treina A mula lá em verdade Clope, hein Eu já mostro a treina É, vai mostrar Vai que você já vai ter que mostrar E ficar andando só nela Vai que até lá você já perdeu a aposta Já foi, né Eu tô chutando a minha Não tô gritando o meu canal Claro Vamos embora então, gente Eu vou cercar na bica ali O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica a mãe de bezerrinho, bezerrinho sem mãe. E a Fernanda tá só aí com o estilingão dela do lado aí. Boa, Doc. Daqui uns dias ela tá andando com frecha. Acho que é por isso que ela já tá aqui na postala. Ela quer livrar do cavalo pra poder arrumar um cavalo pampa. Andar igual o índio. Se eu buscar ganhar esse daqui na rédea, eu tenho um cavalo pão. Só que você tem que tomar um cavalo de índio mesmo. Ah, é mesmo? Tem um paluzinha, né? Tem um paluzinho. Aquilo é de índio, Fernanda. Se você perder a posta, o único jeito é você tomar o paluzinho pra você. Eu, por enquanto, eu te empresto aquele pampinha que eu comprei do Dair lá que ela faz. Lá do leilão lá. Por enquanto, você vai ter que andar naquele pampinha, que aquela é cavalo de índio também. Ele tá ali, não tá, Bruno? Tá, tá. A hora que passar lá, filma ele, Bruno. Vai ter que andar naquele pampinha lá. E outra, nada de arreio de cela. Índio anda sem nada. É só no pelo. Sem relo. Vai soltar o bandidinho aí? Pra ele ver se ele acha a mãe dele? No mínimo, a mãe dele ficou pra cá também, né? É. É, pessoal. Chegou sem cair também. É, pessoal. E o Bruno carregou o armoço dele ali, ó. Aquela cabaninha ali, ó. É o Jabá aqui dentro. É o Jabá. Ele deve ter ali alguma carne seca, alguma coisa ali de jucar de jumento, alguma coisa. Vai, 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 vai. Vamos lá. 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 Olha aquele garrote lá de casa. É aquele garrote é o que tá... Ele tá correndo atrás do outro ali, ele estranhou o outro. Aí, ó. Ele é o que tá com a casaca de leite lá de casa. E varou pra cá. Acho que é bom nós separar aqueles dois boi depois pra eles brigarem à vontade ali, senão eles vão machucar o bezerro. Aí, pelo menos, um dá um cacete no outro, já pára a frescura desse. É, depois já separa ele ali na mangueira de cima, deixa os dois decidirem o que eles vão fazer da vida. É, aí, eles ficam pisando o que eles ficam pisando em bezerrinho ali em cima. E aí, olha aí. Você não queria brigar, rapaz? Desistir. Aqui não tem esse negócio. Começou a brigar, aí fecha e deixa o pau cair a folha para ver. Depois sorta de volta.